Eu amo adorar Eu amo adorar Aquele que morreu Na cruz pra me salvar Eu amo adorar Favor e merecido Recebi o meu Jesus Sua graça me alcançou Saí das trevas pra luz Com seu tão lindo amor O meu pecado perdoou Não fiz por merecer O que por mim ele sofreu Ferido, humilhado No caminho padeceu A cruz foi o troféu Minha vitória foi o céu Jesus fez presente Eu amo adorar 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 Aquele que morreu Na cruz pra me salvar Eu amo adorar Aquele que morreu Eu amo adorar Eu amo adorar Eu amo adorar Eu amo adorar Obrigado.